Olha a Tia Graça aqui para mais uma aula de motricidade. Vamos mexer o corpinho. Olha como a Tia Graça está hoje. E, ó, a Tia Graça está aqui, ó. Toda vez que a Tia Graça bater com isso aqui, ó, vocês vão bater palminha assim, ó. É uma, duas, como a Tia Graça ensinou lá na sala, tá bom? Pronto, é desse jeito mesmo. E a gente vai imaginar que estamos numa casa. Só que essa casa, para a gente entrar, a gente vai ter que fazer algumas coisas. Porque essa casa é a casa do Zé. Então, para entrar na casa do Zé, vamos ter que fazer umas coisinhas que a nossa música vai dizer, tá certo? Então, papai e mamãe, afasta o sofá, afasta a mesinha e vamos lá mexer o corpo, tá bom? Mexendo mesmo, porque a gente vai ter que mexer para tirar o cansaço, tá bom? Vamos lá, papai e mamãe, é bom. É uma, ó, uma ginástica ótima em casa, tá certo? Então, vamos lá todo mundo fazer? Vamos lá. Um, dois, três. Pra entrar na casa do Zé, tem que bater o pé. Lê, 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 agora já posso entrar. Lê, lê, agora já posso entrar. Lê, 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 agora já posso entrar. Lê, 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 agora já posso entrar. Mas você tem que dar um pulinho também. Mas você tem que dar um pulinho também. Dá um pulinho. Bater palma, bater o pé para entrar na casa do Zé. Bater palma, bater o pé para entrar na casa do Zé. Lê, 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 agora já posso entrar. Lê, lê, agora já posso entrar. Mas você tem que dar uma rodada também. Mas você tem que dar uma rodada também Dá uma rodada, dá um pulinho Basta de palma pra ter um pé Pra entrar na casa do Zé Basta de palma pra ter um pé Vou entrar na casa do Zé Lê, 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 agora já posso entrar Lê, 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 agora já posso entrar Mas você tem que dar uma rodada também Mas você tem que dar uma rodada também Dá uma remolada, dá uma rodada, dá um pulinho Basta de palma pra ter um pé Vai entrar na casa do Zé Basta de palma pra ter um pé Vai entrar na casa do Zé Lê, 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 agora já posso entrar Lê, 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 agora já posso entrar E aí cansou, não foi papai e mamãe Tá vendo? Não disse que era uma ginástica boa A nossa motricidade sempre é assim Deixa a gente, ó, cansado Mas pergunta se o pequeno está cansado Eles vão querer mais Mas por hoje a nossa aula termina aqui Um beijão e até a próxima Um beijão e até a próxima E aí Um beijão e até a próxima